Música Nesta quarta-feira teve início o Fevereiro Pink, o mês de combate à AIDS e as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Durante todo o mês, o Movimento à Saúde terá ações voltadas ao assunto nas 69 unidades básicas de saúde da cidade. Serão oferecidos testes rápidos, além de orientação e possibilidade de tratamento em tempo oportuno nas próprias UBSs.